Oi pessoal, bem-vindos a mais um Elas na Ciência. Toda semana um episódio que prestigia e divulga a trajetória de mulheres docentes da UFSM e que contribuem para a ciência e o ensino do país. Hoje vamos até Cachoeira do Sul conhecer Vanessa Terezinha Alves, bacharel em Logística pela Universidade do Vale do Itajaí, mestre em Engenharia de Produção pela UFSM e doutora em Engenharia de Produção e Transportes pela URSS. A percepção que a gente tem com dados é que nos últimos anos houve um aumento muito grande da população urbana, com uma expectativa de que ela seja ainda maior. E é nesse ambiente que as pessoas e as mercadorias se movimentam. Então, pensar em cidades mais sustentáveis requer uma reformulação de padrão dos ambientes urbanos. O planejamento de transportes é essencial e condicional ao desenvolvimento econômico e também ao desenvolvimento sustentável dessas cidades, afim que a gente construa um futuro melhor. Desde 2016, o Laboratório de Mobilidade e Logística atua nas áreas de transportes, logística e infraestrutura. Neste último ano, mais de 20 pesquisadores, egressos e alunos participaram da equipe que atua no ensino, pesquisa e extensão. E o Lamote vem desenvolvendo pesquisa, ensino e extensão nas áreas de mobilidade urbana, transporte e logística. E desde a sua concepção, o objetivo é captar, pesquisar e analisar as demandas e as potencialidades nas áreas de mobilidade urbana, infraestrutura de transporte, logística, planejamento e desenvolvimento urbano e também regional. Os estudos do Lamote desenvolvem contribuições importantes para a comunidade na área de mobilidade urbana sustentável e também na dos impactos da Covid-19 na questão do deslocamento. Primeiro, o impacto do Covid-19, os impactos do Covid-19 na mobilidade, no perfil de deslocamento e nas preferências de mobilidade das pessoas, incluindo aspectos variáveis de infraestrutura e também de rotinas de viagem urbana. Também destaco, então, esse em especial sobre o perfil da mobilidade e dos deslocamentos da comunidade acadêmica, da UFSM, onde a gente busca características de preferências dessa mobilidade para auxiliar na retomada das atividades presenciais de forma segura, ordenada e também sustentável. Além da preocupação com a movimentação de pessoas, da mobilidade das pessoas, a gente também desenvolveu estudos, vem desenvolvendo estudos sobre a movimentação de mercadorias, então, nos ambientes urbanos. Então, qual o impacto do Covid-19 no perfil de consumo, né? Então, nas operações de varejo e também nas operações, então, de movimentação de mercadorias nos ambientes urbanos. Destaco ainda que o Lamote vem desenvolvendo também atividades relacionadas à mobilidade urbana sustentável e a gente vem auxiliando alguns municípios aí a desenvolver atividades priorizando o incentivo dos modos coletivos e não motorizados, né? Caso as bicicletas. A professora Vanessa destaca a importância da divulgação científica para que a comunidade entenda o papel da universidade. O desafio também está relacionado a levar a ciência para fora do nosso ambiente acadêmico e tornar aplicado para o bem comum e para a sociedade onde a gente está inserido. Como eu já relatei anteriormente, fazer ciência e ter condições de ensinar e desenvolver o conhecimento dentro da universidade é um desafio hoje, né? A gente sabe que não está fácil ser e estar em uma universidade pública. A gente sabe tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Mas para facilitar que esse conhecimento gerado pela universidade seja colocado à disposição dessa sociedade em que estamos inseridos, demonstra a efetividade dos nossos trabalhos. E a ciência, ela gera as melhorias que conhecemos e utilizamos, né? Vanessa ressalta que é fundamental incentivar a participação das mulheres na ciência, como na área das engenharias, que ainda é muito marcada pela presença masculina. A história, ela deixa claro que na construção da ciência, a presença feminina, ela nunca foi considerada como um sujeito de conhecimento e do conhecimento. A gente sabe que a gente teve bons avanços, né? Alguns avanços aí significativos e especialmente nos últimos cinco anos as mulheres representam já metade da produção científica nacional. Porém, o estereótipo do cientista ainda permanece sendo o de um homem, né? Também sabemos que a diversidade, ela gera eficiência. Então, é preciso que a gente estimule e também amplie o protagonismo das mulheres em todas as engenharias, né? Uma mulher na engenharia ainda é sinônimo de um desafio. A gente ainda tem muito que trabalhar para a gente estar no patamar de posição, não só em questões de remuneração, mas também de participação, né? Então, é necessário, e eu acho que esse programa contribui muito para isso, é necessário que a gente dê visibilidade para essa nossa posição, né? E também como referência para outras meninas e mulheres, né? É importante que a minha persona, aquilo que sai de mim, seja essa referência de uma mulher que chega num cargo ou numa carreira importante, né? A importância da representatividade de mulheres competentes na área de engenharia, em especial na engenharia de transporte e zoologística, é indispensável, né? É uma área totalmente masculina, né? Uma área que tem já toda uma caracterização mais da área operacional, mas se faz especialmente necessária a participação de mulheres, né? A percepção e o reconhecimento dos aspectos e das necessidades femininas é indispensável para o planejamento e da construção das cidades justas, né? E para finalizar, a docente deixa um recado que empodera as mulheres que querem se envolver com a pesquisa. Quando me perguntam sobre as minhas escolhas, né? Para chegar, enfim, como docente de uma universidade federal pública, de uma escola pública, né? Eu sempre digo, as escolhas que eu fiz sempre foram as mais difíceis, né? Porque quando o caminho é fácil, ele é fácil no início, ele é fácil no começo, na hora da escolha. Ao longo do percurso, ele vai ficar congestionado, né? Vai ter muita gente passando por ele, né? Então, lá na frente pode ser que esse caminho fácil se torne difícil. Então, começa pelo difícil mesmo, né? O meu maior incentivo para as mulheres na ciência é que de todos os prêmios Nobel já entregues, apenas 3% deles pertence às mulheres. E eu quero que a gente esteja contribuindo para esse percentual ser ainda muito maior, né? Então, quanto mais mulheres atuantes na ciência, nas engenharias, mais a gente se fortalece. A todas as mulheres que um dia sonham em estar em locais de destaque, não desistam. Como disse a professora, o caminho é longo, mas inspira cada vez mais futuras pesquisadoras a seguirem essa jornada. No próximo episódio, conhecemos mais uma professora incrível da nossa universidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho